A Volkswagen anuncia crescimento da América Latina e paralisação no Brasil. Olha só! Depois de anunciar um crescimento de market share de 4,3% na América Latina, a Volkswagen do Brasil comunica a suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no Brasil em virtude do agravamento da pandemia. Quase não deu para comemorar o crescimento na região que inclui mais de 30 países da América do Sul, América Central e Caribe, exceto Brasil, Argentina e México. A paralisação da produção no Brasil envolve as fábricas localizadas nos estados de São Paulo e Paraná até o próximo final de semana. A paralisação ocorreu na última quarta-feira e, segundo a montadora, nas fábricas somente serão permitidas atividades essenciais. Os empregados da área administrativa vão atuar em trabalho remoto. Apesar dessa notícia indesejável no Brasil, a marca alemã comemora a liderança no Uruguai com quase 15,2% de participação e no Curaçal com cerca de 17%. A picape Amarok conseguiu aumentar a sua participação nesse mercado, atingindo, segundo a Volkswagen, 4% de participação em 2020. Já no Brasil, a Volkswagen foi líder no segmento SUV com T-Cross e vendeu mais de 16 mil unidades do Nivus, encerrando o ano de 2020 com quase 17% de market share no país. A empresa também acredita os bons resultados na região da América Latina aos lançamentos bem-sucedidos no Paraguai e no Uruguai do Nivus, o novo membro da ofensiva do SUV, enquanto na Bolívia, o T-Cross foi apresentado. Como parte da estratégia de digitalização desenvolvida pela Volkswagen, foram lançados os e-commerces do Brasil, Peru e do Chile, enquanto nos 19 países que compõem a região foram implementados sites de nova geração. Hoje, a Volkswagen conta com uma rede de 27 importadores distribuídos em mais de 30 países da América do Sul, América Central e Caribe, exceto o Brasil, Argentina e México, complementados por 168 pontos de venda e pós-venda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto